malta do aço vamos aqui começar um vídeo mais um vídeo mais um leão mais um cupra mas agora vamos andar noutra esta é a última esta é a última geração tinha dado no dupal que a geração anterior ou ainda há uma número de dois não é anterior ok e agora vamos andar no último modelo logo a versão 300 300 é um bom número mas este não tem 300 este tem mais qualquer coisa qualquer coisa é essa que vocês ainda não vão saber porque vocês já tem primeiro fazer o que é clicar o like subscrever hoje trouxe um ajudante a mandar dois partilhar temos aqui o amigo ricardo e ali atrás que é o amigo o amigo joão antes de começarmos as gravações que é que a gente vai fazer vamos puxar uma primeira uma segundazinha uma segundazinha e ao controlo já vamos andar no ar isso ela quando ele te deixa ela assim um bocante da ginja meu isto é que um trocou para a terceira pôs os cavalos no chão ele estava a escrever que ele estava a escrever meteu os cavalos no chão é isso quando ele quer é lá e dá uma hora de começarmos já estamos assim vai malta fica em barrigo aqui o homem o amigo ricardo e o amigo lá atrás joão já vão dizer o que é que tem quem é que fez como é que foi essas coisas todas até já e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já, já, já. Já vinha? Ah, ok. Foi só cortar as de origem e meter as duas duas. Não, quando vi o difusor pensava que também tinhas, quando tens os rips, também tinhas metido o difusor. Não sabia. Trazia. É que este carro está sempre nervoso. O que é que se passa com isto? Está sempre nervoso. Ok, então de estética foi basicamente só reforçar a estética bonita. Já achei bem da graça, vi os outros carros, gostei. A gente estava ali a falar que este carro é giro e é muito giro. Uma segundazinha. Não, não. Não, não andaste aqui de frente. Ele vai sempre lá. Não andaste aqui de frente. Exatamente, ele está a limitar o carro. Agora está. Porque ele tem tanta jarda que vai sempre ali a prender tanto de segunda como de terceira. Em que se vês a caixa é automática, ele já não faz isso. Já que tu. A gente está a andar com os controles agora. Ainda está. Ele ainda prende. Não dá para andar lá mesmo a 100%. Espera aí. Agora é curiosidade minha. Já agora. Ah, bom. Já fez o pilhinho. É aquele pilhinho tipo. Até, pá. Estás parvo aqui? Porque ele é Moto Cooper. Assumo o teu carro. Tem para fazer tudo o que me deve ser. Eu gostei assim, meu. Está bem. Os puristas já me vão dizer. Então, mas assim ele está a patinar, não está a andar para a frente. Mas a emoção... Em Cupra faz isso. Em Sport já deixa tu cá rir. Já. A emoção é logo outra coisa. Depois isto batilhas, pá. Parece que estou na Playstation não. É tão bom. É mesmo fixe. É mesmo fixe. Já. Eu conheço este automático com isto tudo. Este eu nunca tinha andado. Eu nunca tinha andado nisto. No manual. Bem estavas a dizer que eu ia gostar. Estou a gostar e muito. Estou a gostar e muito. Estou a gostar e muito. Isto é tão bom. O manual é fixe mesmo. Já. Temos aqui já um extensor de patilhas que eu estou a ver já. Isto é aqui o meio dinho que é. É bem. Ou algo express ou alguma coisa assim. Não. É igual. É igual. É igual. Olha. Posso sair de primeira? Permites-me? Posso. É igual. É igual. Eu vejo que o gajo mudou e eu mudei por cima. Porque ele chega ali. Ele chega ali. Exatamente. Mesmo tendo no manual. Ele trocou. Eu ia trocar quando ele trocou. Mas troquei um segundo depois. O carro foi mais rápido. E lá está. O carro sabe fazer melhor que a gente. Ele sabe fazer melhor que a gente. É brutal. Isto é mal. Eu sei que vai dever aqui. 105 graus de óleo. Também foi coisa que a gente teve a falar ali. Estes carros andam assim. Ainda vai subir mais. Quando estás a puxar. O normal de andares com ele é a temperatura de óleo. Sim. Quando estás mesmo a escala. 113. 112. Então isto é. Está pacífico. Está frio ainda. Está frio ainda. Isto do meu carro eu já estava. Já estava a soar. Amigo. Vais ir atrás calado. Com medo. É só cá tímido. É só cá tímido. Olha lá. Podias deixar aqui a tua apresentação. Tipo caso a descredes. Olá. Eu sou o João. A quantidade de câmeras tem. Exatamente. A quantidade de câmeras que isto tem. Não ficavas pior. Olha. Vamos agora. A parte da mecânica. Ele não tem assim muita coisa. Mas. Pouca coisa neste motor. Fica muito eficiente. Tem alguma coisa. Tem. É que isto para andar assim. A malta já vai perguntar. O que é que isto tem. Tem a admissão da Volkswagen Racing Line. O R600. Tem o downpipe. E tem umas velas. Ok. E a répera. O downpipe. Sabes as medidas? Não. Não sabes. Quem é que fiz? Foi comprar na Underground. Underground. Ah. Não me mandaste dizer. Ok. Usaste o meu código da Underground. Defendes do teu código da Underground. Pô. Já não fomos a tempo. Porque eu tenho 1.10 na Underground Division. Para quem não sabe. É comprar. Eu agora fiz uma parceria com a Underground. E os downpipes. Para estes carros. M3. M5. Essas coisas todas. Mas já foi ter de comprar lá. Ok. Compraste tudo lá. A admissão. Downpipe. Tudo. É de confiança. E só vende em material zuro de qualidade. Não é? Até. E quando é que me montaste o downpipe? Estavas tu a dizer? Foi no Bruno. No Bruno Soares. Ok. Isto é tão bom. Isto tanta trava. Não. Se estivesse só com o para ligado sem o controle de estabilidade. Não deixava de fazer isso. Pois. Para ir de logo. O diferencial é puxar-te logo. A gente está a andar na típica estrada de margem sul. Que não tem alcatrão. Tem cimento. Tem alguma condição. E estamos a andar com os controlos. Todos ligados. Todos desligados. Para dar aquela emoção. Porquê? Porque este carro com os controlos todos ligados. Não faz nada disto. Mas é eficiente. Ou seja, a gente agora estamos a ter uma condição divertida. Não uma condição eficiente. Mas a gente também não está no autódromo. Isto também não é o autódromo. Eu quero reduzir. E quer sair a patinar. E eu saio a patinar. Porque assim é mais divertido. Ai é tão bom. Tão bom. Olha. Diz-me uma coisa. Ele de origem. Quantos cavalos tem? 300. É o próprio siglo diz. Agora está com 380 cavalos. 380 cavalos. E 510 de binário. Ou seja. Uma eletrónica. Um filtro. Um downpipe. Umas velas prontas. Mas as velas não tira a dar aqui nada de especial. Não. Só para baixar um 50. 80 cavalos. De 100 espinhas. Sim. Exato. E digamos assim. Mais umas graminhas faz os 100 cavalos extra. Os 100 cavalos extra. Na boa. Coisa que tu estavas-me a dizer. Ai não quero. Por agora? Por agora vai ficar assim. Durante quantos meses? Não sei. Vamos ver. Não. Mas a ideia é essa. É carro dia a dia. Também mais. Então andas com isto. É o teu daily drive? Ou tens um carro? Dia a dia. Andas mesmo todos os dias. Um carro a um ano. 20 mil quilómetros em cima. Até agora. Acompanheiro. A conversa é toda muito gira. Mas estamos a chegar à Alemanha. Como tu sabes. Já te apresentei. Olá. Este é a Alemanha. Este é o Ricardo. Olá. Eu sou o Yuri. Posso usar o Cupra. Segunda. Eu adoro carros sem escrever. Eu adoro carros sem escrever. Eu adoro carros sem escrever. Isto é bom, bro. Espetacular. Espetacular. Uma coisa a bem dizer. Tudo o que fizeste aqui. Nada de risco. A eletrónica foi feita no Kissing. Os devidos créditos ao meu amigo Kissing. Eu farto-me de recomendar o Kissing. E o homem sem dúvida. Eu conheço-o há muitos anos. E trabalha muito bem. Os mapas ficam espetáculos. E disseste-me tu. Que o mapa foi um mapa soft. Nada de espampanante. Está para andar no dia a dia. Está para andar no dia a dia. Para não ter estresse. Um downpipe. Uma admissão. E está feito. Terceira. Olha a velocidade a subir. Muito bom. É, seja uma coisa espetacular. Estas passagens de caixa. Eu para cá sou um caixa manual. Também estou bem. Aquelas rapidíssimas. Eu gostava de dizer. Também quando fui comprar o carro. Ah não. Manual. Eras como as ondas. Manual. Manual. Mas depois experimentar isto ainda. Esquece. Tem que ser automático. Manual. Manual. É. A bem dizer. É evolução. A Honda é das poucas marcas. Eu acho que ainda está reticente ali ao manual. Os Type-Rs. FK2. FK8. Ainda foi tudo manual. Mas sim. Completamente. Tu meteste o extensor de patilhas. Porque sentiste logo a necessidade dele ser extensivo. Sim. Era bem pequenino e pois. É um bocado. Assim gosto mais. Assim me nota-se mais. Se neste e tiver assim as mãos mais tipo 10 para as duas. Sim. E ainda há bem maiores. Não é? Já vai ali atrás só te vais-te a rir. Mas participar é grupo. Está bem. Se tiveste assim as mãos mais tipo 10 para as duas. Já é difícil tocar aqui em baixo não é? É mais visível. É mais visível. Eu gosto. O carro sai muito bem. O que mais me impressiona nestes carros. É facilidade com que lhes metes potência. Sim. Isto não é? Isto queres. A bem dizer. Mais um bocadinho. Se és um Terculler e hibridar um Terculler faz 450 tipo. Num carro. Porque a gente estava ali a falar dos carros da era antiga. Sim. Para pôres 80 cavalos. É um sofrimento. A não ser que seja um carro Terculler. Sim. E que já tem uma boa base. Por exemplo. Num S3. Dos antigos. O 8L. Ou num Golf 5 GTI. Consegues lhe meter mais facilmente estes tais 70, 80 cavalos. Agora na era mais antiga. Aquela era de 98, 2003 mais ou menos. Estou para pôres 80 cavalos num carro. Acompanhar. Tens que passar mal. Não é? Aqui qualquer coisinha. Aqui qualquer coisinha. Uma eletronica soft. Um filtro. Umas velas. Pumba. 80 cavalos. Linha de escape. Qual é que tens? É original? É original. Estás a pensar a trocar? Em princípio. A fazeis isto? Não deve durar muito tempo não. Não deve durar muito tempo não. Qual é este motor em nível internos qual é o limite dele que a malta não arrisca mais que isso? É tipo que? É tipo que? 390? 400? 450? Com material. Agora assim acho que por cima dos 400 e 10 acho que já não se deve esticar muito. É. Acima de 400 já é arriscado. Eu não conheço o motor por isso é que estou-te a perguntar. Pensa que sim. Pelo que eu li agora é assim a malta. Os internos a i400 é o ideal? Ou não convém por mais que isso? Essa parte. Essa parte a fazer perguntas. Diga-me aí nos comentários. Malta que conhece estes motores? Ah, malta com 500. Qual é? Mas será que já tem pistões? Será que já tem bielas? Não faço a minha ideia. Diga-me aí nos comentários que a gente não sabe tudo. Isto não é as opções aqui da Alemanha. Não, não, não. Diga-me aí qual é o limite de origem, questão e biela original para a Jarda deste carro. Eu aposto aí nos 450 cavalitos. Acho que este 450. Sim. Ainda vai lá. Outra, não sei. Ainda vai lá. Um dia. Nunca sabe. Ah? E quando tiver com... Bem. Acho que está feito. Queres a rejeitar mais alguma coisa? Não, claro. Voltando aos créditos. O material todo? Underground. Underground Division. E eletrónica? No RPM. No RPM. O que é que montou o Down.5? No Toros. Depois, olha, vais fazer o que? Vais mandar os links dessa malta toda. Da Underground e da RPM e já o cheio de cor. Mais alguém que queiras dar o crédito? Foi a devido um amigo meu, o Tiago Palmeiro, que o teu carro está assim, porque senão... Ah, eu é que... Que se não ia ficar de carreiro para o Zinha, mas pronto... Eu é que lhe vou puxar por ti. Vou puxar, puxar. Ainda está a continuar a puxar. Posso dizer que um dia... Um dia a gente suba para os 10.400. Está aí, estamos já na falta tudo, mas pronto. Ok. Ok. Malta, por mim, está feito. Já sabem, subscrevam, partilhem. Gostos. Gostos com fartura, vai dar likes. Um abraço a vocês ali... Fala logo, pelo menos um até outro. Um abraço e um beijinho. Um abraço e um beijinho. Um abraço e um beijinho. Fiquem bem. E gás. Gás nisso. Gás. Gás. Segunda. Agora. 2. 1. 3. Já iria mudar antes de embalho outra vez. Estão boooo? Este é bem fixe. Estas a dizer isto é bem fixe não sei quantas vezes. Eu gosto de ver disto. Não, é muito fixe, é muito. Tudo é tipo tu queres andar um carro tipo normal. Passa isto em conforto. E ninguém diz nada. Isso é normal. É confortável e é a coisa mais confortável do mundo. Sim, mas andas bem, andas bem. Com a suspensão adaptativa que tenho. Sim, o carro é confortável, tem espaço atrás. Ele vai completamente bem. Eu gosto bem disto. Mais uma vez! Fiquem bem! Bem malta, quem fica até o fim sabe que há sempre aquele miminho que é o arranquezinho parado. Acelera. Acelera. Até logo! 1, 2, 3! Não vou fazer nada, vou deixá-lo mudar. Ele muda. Está automático agora. Não fiz nada, ele fez tudo sozinho. Então mudou. Ele agora agiriu à maneira dele, não fiz nada. Mas tu agora estás com o motor desligado. Se metes isto com a tração, ele chega à relação. Ele prende mais. Sim, não deixa de patinar, chega dali, troca, 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 para tu se fiz o mais. Mais rápido. Sim, sim, que a gente estava a andar, esquecemos desse. E ele estava a patinar todo. E a gente anda sem controle, pois é que ele escreveu daí mais um bocadinho. Ok, está certo, está certo. Se deixares o controle e suporte, se tu fizeres a mesma coisa que deste agora... Queres fazer? Tu é que sabes filho, o carro é teu. E eles quanto mais fizeres, menos eles gostam. É, então pronto, desliga aí, faz aí a tua magia. Ok, assim, e fazemos o mesmo, travar e coisa, pica pau. Pá, filha, eu fico a quietar toda disto. Eu tenho tempo. Dá uma gasolina, é coisas piores. Exatamente. Então olha, travar, acelerar, e aí desligendo. Exatamente, já sai melhor. Faz menos show off, depois mais performance. Exatamente. Espetáculo! Top, top, vá, mas já chega, vão-se embora. Camão o vídeo, camão o vídeo, camão o vídeo. Tchau, tchau.